Talvez você já tenha ouvido uma das mais famosas frases do Nietzsche sobre o amor Tudo o que se faz por amor está além do bem e do mal Talvez você já tenha até ouvido falar sobre amorfate Mas será que você realmente sabe o que o Nietzsche pensa sobre o amor? Pois é, eu vou te contar nesse vídeo O texto que vai servir de base para você entender um pouco melhor O que o Nietzsche pensa sobre o amor eu retirei aqui da Gaia Ciência o aforismo 14 As coisas que chamamos amor Aqui o Nietzsche vai explicar que normalmente nós costumamos colocar o amor Em oposição à inveja, à cobiça, à ânsia, ao egoísmo Parece que historicamente o amor foi se afastando desses termos E aparentemente os dois não pertencem a uma mesma gama de significados Porém, o Nietzsche vai dar sua primeira martelada dizendo que não Amor e cobiça são a mesma coisa Ou, nas palavras dele, são dois nomes para o mesmo impulso Que impulso é esse? O impulso de crescimento, de expansão, de vontade de poder, de potencialidade de criação O impulso de poder, de potência Assim, praticamente aquilo que de face romântica, moral ou religiosa, cristã Foi entendido como amor ao próximo Na verdade não é um desprendimento de si para o encontro do outro E sim para que o outro se torne uma posse para mim Aqui ele vai dizer que então há uma espécie de interesse Uma espécie não, há sempre um interesse no amor E assim, quanto mais nós possuímos, não só pessoas, mas também coisas E dizemos que as amamos Mais essas posses vão se tornando enfadonhas A gente vai se cansando delas Porque aqui há uma diminuição da vontade A partir do momento em que eu tenho algo Nas palavras do Nietzsche As posses são diminuídas pela posse Dessa forma, quanto mais nós dominamos, possuímos E temos as coisas que amamos, que chamamos de amor Essas coisas vão aumentando o nosso prazer conosco mesmo Dessa forma, o nosso prazer conosco mesmo Parece se manter, ele tende a se manter Transformando outros em nós mesmos Ou seja, assimilando aquilo com o que nós nos relacionamos Então, cada vez mais há uma expansão da vontade de potência Fica aqui então o adendo de que Quando você se cansa daquilo que você ama ou diz amar Na verdade, você está cansando-se de si mesmo Porque aquilo que você ama já assimilou-se a si mesmo A você Nesse mesmo aforismo, ele vai dizer que O amor sexual é a maior expressão desse desejo de posse Porque disse por muitas culturas que é no sexo Que eu acabo adentrando não só o corpo, mas também a alma do outro Não é só um adentramento, não é só um movimento de ida Mas é um movimento de vinda, de assimilação, de mando, de submissão Assim, no sexo, eu domino o outro Então aqui está a ideia do poder Mas também eu habito o corpo do outro E alma nesse caso também, que para o Nietzsche Em algum outro momento eu posso explicar Que para o Nietzsche, corpo e alma são as mesmas coisas Você pode entender um pouquinho melhor isso nesse vídeo sobre fisiologia Que eu vou deixar aqui Então eu habito, mas também domino Aqui então é do sexo que a moralidade extraiu o conceito de amor Como que isso se dá? O sexo é a maior prova E aqui o sexo pode ser entendido como aquele monogâmico, ocidental Moralizado pela cristandade Esse sexo me orienta a ter uma relação unilateral com uma única pessoa Essa relação, ela é exclusiva Mas ela é uma relação de posse O que faça que, por exemplo, eu me esqueça dos outros ao meu redor E que eu deseje que, ao mesmo tempo Que se esses outros, que possivelmente podem estar ao redor do objeto Ou da pessoa amada queiram possuí-la Eu diminuo eles em escala de vontade E aumento a pessoa com a qual eu estou me relacionando Na escala de interesse e vontade também Nesse sentido, eu aniquilo todo o resto para viver em função do outro Parece que isso é uma entrega Um derramamento Um ágape cristão Mas não é Por outro lado também, historicamente O sexo não sacramentado O sexo não abençoado Não moralmente aceito Foi se afastando da ideia de amor O que teria tornado ele uma espécie de egoísmo Então, o mesmo ato sexual Ele pode ser entendido como uma caridade Uma entrega Ou um amor puro Como também ele pode ser entendido como Aquele que afasta a ideia de amor Da ideia de egoísmo Das duas formas Amor e egoísmo Parece não ser a mesma coisa Mas só parece Então, tá gostando? Pois é Eu deixei aqui embaixo Para você que me acompanhou até aqui no vídeo Um presentinho Uma lista Na verdade um PDF Com uma organização De muitos aforismos do Nietzsche Sobre o amor Várias passagens que ele fala Aqui agora expandido Além do que eu estou dizendo aqui no vídeo E acho que vai ajudar você muito Para se aprofundar no tema Então clica logo aqui embaixo Nesse link que vai estar destacado por primeiro Para você garantir a sua cópia Por causa dessa ânsia Dessa vontade de expansão Que o amor realiza em nós Ou que nós realizamos através do amor O Nietzsche vai dizer lá no aforismo 397 Do Humano Demasiado Humano Que em nenhum amor existe repouso E no Opiniões e Sentenças Que é parte 1 Do Humano Demasiado Humano 2 No aforismo 280 Ele vai dizer o seguinte O amor teme mais a mudança Do que o aniquilamento Por isso então eu prefiro Aniquilar o outro Do que permitir que ele mude Porque essa mudança pode inclusive Afastá-lo Desgarrá-lo de mim Nesse mesmo campo de significados aqui No aforismo 399 Do Humano Demasiado Humano também O Nietzsche vai dizer que O casamento E aqui seria o maior símbolo do amor Cristão, moral, ocidental Esse casamento é na verdade Um artifício para que eu Através do outro Alcance um objetivo Fora dele Percebam que o que o Nietzsche Está fazendo até agora É fazer com que o amor Passe pelo mesmo crivo Que outros ídolos Passaram na filosofia dele Que é esse crivo do martelo O amor também é um ídolo Que precisa ser desconstruído Criticado Perceber se nesse amor Que foi construído na cultura Se há vida Justamente é essa a intenção Do martelo Nietzscheano Perceber-se nesses ídolos Ao serem batidos Se há vida Se há movimentação Se há potência E se você chegou até aqui Calma que eu ainda vou te explicar A relação entre amor e felicidade Ou serena jovialidade Ou alegria Então aquilo que foi historicamente Moralmente entendido que Ou nos ensinado que É pelo amor Que nós chegamos A felicidade O Nietzsche faz uma inversão É assim É através da felicidade Ou da serena jovialidade Da alegria trágica Ou do amor fat Também que pode ser Um outro nome Para tudo isso Tem um vídeo sobre amor fat É através dessa alegria Ou dessa felicidade Que nós chegamos ao amor Amar as coisas Amar a vida Amar a terra Amar o mundo Amar as situações Que nos ocorrem Afirmar tudo isso Através do amor E então chegar a uma espécie De amor Que é uma das mais fortes Portanto também Uma das mais independentes Porque é aquela que permite Que o outro seja E assim ele diz Também no Mano Demasiado Mano 2 Na primeira parte Opiniões e sentenças O que é o amor Se não compreender Que um outro viva Haja E sinta de maneira diversa E oposta Da nossa E alegrar-se com isso Então por hoje é só Agradeço muito A sua companhia até aqui Não se esqueça De conferir aqui embaixo Alguns links muito importantes Todos os brindes Dos outros vídeos Sobre o Nietzsche Estão aqui linkados Aqui embaixo Você pode baixar todos eles E para você Que está interessado em saber O roteiro foi baseado No Mano Demasiado Mano 1 e 2 No H.E. Ciência E também Em Além do Bem e do Mal Tem aqui embaixo Um link da Amazon Que você vai direto Para os livros Que eu usei aqui Nesse roteiro E você pode comprar Através desse meu link É também uma forma De você ajudar A patrocinar o canal Sem gastar nada mais Por isso O preço do livro É o mesmo Também eu vou deixar Aqui do lado Dois vídeos Muito importantes Para você complementar Esse conteúdo Sobre o Nietzsche E continuar estudando A gente se vê Na semana que vem Com mais um vídeo Dessa playlist Sobre o Nietzsche Muito obrigado pela companhia Tchau 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 Tchau